Pá, eu posso contar aqui uma andotida rápida, rápida, rápida. Foi uma rapariguita que estava com dorzinha aqui, pronto, nas partes baixas. E então a mãe foi o médico e era uma senhora de alta sociedade e disse olha, senhor doutor, tomo conta aqui do guarda-joiazinhos da minha filha porque isto, olha, pronto, nunca deixe de ninguém ter este guarda-joiazinhos e tenha cuidado com isto. Bom, o homenzinho fez a consulta do doutor à rapariga. Às tantas vê a mãe buscar a rapariga e diz assim então escute lá, senhor doutor, até o guarda-joiaz da minha filha estava muito mal dizer assim olha, guarda-joiaz, aquilo era um guarda-fato e ainda agora tirei de lá sete camisas.